Essa junta que vem aí, galera, vem lá da África, mais valia que eu vou, mais precisamente, de Angola, a minha segunda casa, e eu seguir um país que eu tenho carinho, que eu respeito meu grande, energia! Vamos receber, com muito carinho, Anselmo Raul e Anaújo! Vem seguindo, vem seguindo! Vem seguindo, vem seguindo! Adeus, eu peço! E pra dificuldade sempre encontre uma saída, Adeus, eu peço! Um minuto mais de vida pra te dar, E de coração inteiro me entregar, Um minuto mais de vida pra te dar, E de coração inteiro me entregar, Um minuto mais de vida, oh! Adeus, eu peço! Que se eu morrer, que seja de amor, E que meu amor seja todo o seu, Iluminando a nossa paixão todos os dias, Adeus, eu peço! Que se eu morrer, que seja de amor, E que meu amor seja todo o seu, Iluminando a nossa paixão todos os dias, Adeus, eu peço! Pelo dias que teremos, E as lutas de paixão, amor, Adeus, eu peço! Que meus filhos e meus filhos, E os filhos dos seus filhos, Adeus, eu peço! Que a guerra não derrame o sangue, Dessa gente não chante, Adeus, eu peço! Que amor que eu reputei, Eu bem se faça presente, Adeus, eu peço! Que se eu morrer, que seja de amor, E que meu amor seja todo o seu, Iluminando a nossa paixão todos os dias, Adeus, eu peço! Que se eu morrer, que seja de amor, E que meu amor seja todo o seu, Iluminando a nossa paixão todos os dias, Adeus, eu peço! Adeus, eu peço! Que Angola e Brasil caminham sempre juntos, Adeus, eu peço! Que abençoe esse povo africano maravilhoso, Adeus, eu peço! Que abençoe o brasileiro, o estrangeiro, todo mundo, Adeus, eu peço! Que se eu morrer, que seja de amor, E que meu amor seja todo o seu, Iluminando a nossa paixão todos os dias, Adeus, eu peço! Que se eu morrer, que seja de amor, E que meu amor seja todo o seu, Iluminando a nossa paixão todos os dias, Adeus, eu peço! 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 Eu peço!